Oi gente! Vamos falar sobre metas. Metas, a gente precisa falar sobre isso, final do ano tá aí, ano novo chegando e eu amo falar sobre isso, eu sei que muita gente também ama fazer as metas de ano novo e tudo mais. Vocês sabem, eu sou uma pessoa que ama organização, eu amo me organizar, eu amo anotar as coisas, criar planos, criar metas, eu acho que isso traz mais ordem pra minha vida no geral. Então, hoje eu vou contar pra vocês alguns dos meus segredos, de fato, pra colocar as minhas metas em prática. Aqui no canal, eu compartilho as minhas metas já tem bastante tempo, eu sempre vou compartilhando com vocês o que eu consegui, o que eu não consegui e confesso, olha só, até que eu consigo cumprir a maioria das minhas metas, tá? Geralmente, aquilo que eu me proponho ali, eu consigo, mas não é simplesmente, ah, pelas minhas forças, porque eu, não sei o quê, não, é porque existe, de fato, um segredo. Existem coisas que você faz, tanto na hora de escolher as metas, quanto de colocá-las em prática, que fazem toda a diferença. Então, tem pessoas que, às vezes, fazem meta todo ano e nunca conseguem realizar nada. Então, aqui, eu vou abrir o jogo pra vocês, vou apontar os cinco passos pra vocês fazerem as metas de vocês e conseguirem realizar. Então, o vídeo tá rechado aí dos meus segredos, eu espero muito que ajude, de verdade, cada uma de vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais. Esse é mais um episódio da nossa série maravilhosa sobre autoestima. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, eu iniciei essa série em 2020 pra ajudar vocês a terem mais autoestima. E eu sei que, quando a gente não consegue cumprir as nossas metas, não consegue fazer aquilo que a gente gostaria, a nossa autoestima vai lá no chão. Então, as dicas que eu vou dar nesse vídeo vão ajudar a elevar a autoestima de vocês pra esse ano novo. Ah, o link da playlist da série sempre fica aqui na descrição, nos cards, enfim, todos os lugares aí pra vocês. Então, vamos! Passo número 1. Se você já faz metas todo ano, o que você vai fazer agora é pegar as metas, então, que você tinha feito pra esse ano de 2022. Você vai revisar essas metas, vai relê-las antes de começar a fazer as suas metas pra 2023. Se você não tinha o costume de fazer, Ana, nunca fiz metas, nunca anotei, fica só na minha cabeça ou nunca nem penso nisso, beleza. Você vai tentar, pelo menos, lembrar o que você desejava, o que você esperava pra esse ano, né? Coisas que dependem de você, né? Coisas que você gostaria de ter feito e tal, você vai tentar, pelo menos, lembrar isso. E aí, você pode ir anotando. Caso você já tenha anotado, né, essas metas, ótimo. Esse é o momento de você tê-las em mão, esse é o primeiro passo. E aí, a partir disso, a gente vai fazer um exame de consciência do ano. Eu sempre falo a importância do exame de consciência que a gente deve fazer diariamente, né, pra auxiliar no nosso processo de autoestima. Porque se a gente não enxerga aquilo que não tá bom, né, aquilo que a gente precisa mudar, como que a gente vai mudar? Como que a gente vai melhorar? Não consegue. Então, o exame de consciência é pra reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas, pra que a gente consiga lutar contra eles. Então, olhando essas metas que a gente tinha planejado pra esse ano, a gente vai olhar onde será que eu falhei, no que eu deixei a desejar, né? Não tenham medo de dar nome aos bois, de falar, olha, eu fui preguiçosa nesse ano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui mentirosa, eu deixei muita coisa passar. Enfim, vai fazendo aí um balanço do seu ano. E pra isso, você pode dividir em duas áreas, né, duas coisas. Por exemplo, você tá ali com a lista das metas, né? Você vai marcar o que você fez. Dessas metas que você tinha anotado, o que você conseguiu fazer? Aí você marca lá, sei lá, com marca-texto amarelo. Aí depois que você marcar, você vai pensar, valeu a pena? Foi bom ter alcançado isso? Foi uma meta que realmente fez sentido? Ou não? Talvez você até cumpriu aquilo, mas não fez tanta diferença assim na sua vida. Você vai, aqui é um ponto muito importante, você vai pensar o que te fez conseguir alcançar essa meta. Tenta relembrar, né, será que eu coloquei os meios? Será que eu, de fato, tava muito empenhada, tava com muita vontade de fazer isso? E aí, essa motivação me ajudou? Ou alguma pessoa específica me ajudou a realizar essa meta? Enfim, tenta observar o que te fez realizar essa meta. Pensa se você fez da melhor forma, né? Porque, às vezes, você simplesmente cumpriu aquilo, mas fez de qualquer jeito, fez mal feito. Então, será que valeu a pena? Será que você não deveria ter se dedicado mais, né? Qual o impacto que essa meta que você cumpriu teve na sua vida? Foi um impacto positivo? Foi um impacto negativo? Tanto na sua vida, quanto nas pessoas ao seu redor? Enfim, então, fazer esse balanço em relação às metas que você conseguiu cumprir e às metas que você não conseguiu cumprir também. Então, você vai lá e marca elas, né? Talvez não precisa nem marcar, né? Porque aqui você não marcou de amarelo, são as que você não conseguiu cumprir. Então, você vai ver ali, né? Aquelas que não estão marcadas e vai pensar Por que eu não consegui fazer essas metas? O que que me faltou? Será que eu fui muito preguiçosa? Será que eu fui muito impaciente com certas coisas? Será que me faltou a constância? Não pensei antes de anotar essa meta. Dei um passo maior do que a perna, né? Às vezes, eu me exaltei na hora de escrever essa meta. Talvez eu deveria ter colocado algo mais simples. Enfim, pensa assim, eu me dediquei, né? Eu, pelo menos, tentei. Porque, às vezes, você nem tentou fazer aquilo. Tentou bastante, várias vezes. Você colocou todos os meios. Você, de fato, se esforçou. Você deu o seu melhor. Você fez a sua parte. Aí, um ponto muito importante. Isso que eu deixei de fazer fez falta na minha vida? Porque, às vezes, também, você colocou aquela meta e, no final das contas, nem fazia sentido. Às vezes, vão ter metas que você vai falar Nossa, que bom que eu não fiz isso. Porque, de fato, não fez falta. Talvez não iria fazer diferença. E aí, você vai pensar, essas metas que eu não consegui fazer nesse ano, elas ainda fazem sentido para o ano que vem? Tem gente que fala, né? Tem até um meme que as pessoas falam que Ai, as minhas metas de 2022 são as de 2021 que eu não consegui cumprir. Que são as de 2020 que eu não consegui cumprir. Que são as de 2019 que eu não consegui cumprir. Então, às vezes, a gente só vai passando para frente. Mas, aqui é você pensar, realmente isso daqui faz sentido? Faz sentido eu tentar de novo? Né? Pensa bem. Às vezes, vale a pena sim tentar de novo. Né? É tentar mais uma vez no ano que vem. Então, pondere aí e veja. Então, esse primeiro passo, ele talvez vai ser até um pouco demorado. Mas, ele é muito importante. Muito importante mesmo. Porque, às vezes, você começa a fazer as metas novas ali. E nem analisou como foi o seu ano. Como tem sido a sua vida de verdade nos últimos tempos. Então, esse primeiro passo, assim, não pule em ele. Como eu falei, mesmo que você não tenha o costume de fazer metas, de anotar. Tenta lembrar, mais ou menos, o que você queria ter feito naquele ano. O que você esperava de você mesma naquele ano. Né? No caso, nesse ano de 2022. Aí, você vai fazendo esse balanço para melhor fazer as metas de 2023. E aí, o passo número 2 é também algo muito importante. Que, talvez, algumas pessoas vão ignorar. Vão pensar. Ah, isso daí eu acho que não faz diferença. Mas, eu garanto para vocês que faz. Você vai pensar como eu gostaria de estar no final de 2023. Tanto fisicamente, quanto interiormente, assim, em relação a virtudes que você quer alcançar. A coisas que você quer mudar no seu jeito, no seu caráter. Na sua aparência, na sua vida, no geral, na sua família, na sua casa. Tenta se imaginar, no final de 2023, como você gostaria de estar no final de 2023. Você pode até pensar assim, como eu quero ser vista. Como eu quero que as pessoas me vejam. Não é um exercício no sentido de estar se preocupando o tempo todo com o que vão pensar, com o que vão falar. Não é nesse sentido. Mas, é no sentido de pensar assim, eu quero transbordar quem, de fato, eu sou. Sabe? Então, eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem a minha melhor versão. Então, pensar assim, né? Como eu gostaria de estar. Como eu gostaria que as pessoas me vissem no final desse ano. E aí, você pode anotar mesmo. Anota. Realmente, imagina isso. Eu sei que parece um exercício um pouco abstrato, né? Algumas pessoas fazem esse exercício. Outras pessoas acham que é algo, assim, muito... Ai, de você sonhar. De você imaginar, não sei o que, treinando. Olha, isso não é uma questão de superstição, tá? De você pensar, ai, então quer dizer que se eu imaginar, se eu fizer um quadro com fotos de coisas que eu quero alcançar, de lugares que eu quero ir, isso vai se atrair a mim e eu vou alcançar. Não é isso, tá? Não é nesse sentido que eu tô falando dessa dica. É no sentido de que, às vezes, você acha que as coisas que você quer para a sua vida são muito impossíveis. Por exemplo, tem gente que quer emagrecer 5 quilos. Só que acha que isso é completamente impossível, sabe? Na cabeça dela, ela já tá tão desanimada, desistiu tanto, que ela acha que é completamente impossível. Só que qualquer pessoa que veja de fora, pense, não, isso é completamente possível. Né? Se a pessoa colocar os meios, se ela buscar, talvez, uma ajuda, né? Melhorar a alimentação. Em 12 meses, né? É bem possível que ela consiga. Mas, se a gente não coloca os meios, de fato, a gente não vai conseguir. Então, o primeiro passo, né? Que, na verdade, é o segundo, é a gente tirar isso da nossa cabeça. De que algumas coisas são impossíveis, de que aquilo não é pra gente, de que a gente nunca vai ser assim. Né? Ah, só as outras pessoas conseguem alcançar isso, menos eu. Tirem isso da cabeça de vocês. Eu sei que muitas dessas listas que vão sair nesse passo 2, algumas pessoas, né? Vão anotar e vão pensar, ah, isso daqui é impossível. Só que qualquer pessoa que veja de fora, vai olhar e vai falar, não, tipo, dá pra fazer, sabe? Não é coisa... Assim, um dia você consegue alcançar isso aí. Tira isso da sua cabeça de que é completamente impossível. Se você estivesse olhando pra outra pessoa que está falando que quer fazer isso que você quer fazer, provavelmente seria pensar que não é tão impossível assim. Então, pare de colocar um milhão de empecilhos só porque é na sua vida. Tem até uma frase, tem até uma frase que fala assim, você nunca é tão velho que não possa vencer novamente ou que não possa sonhar novamente. Agora, vamos para o terceiro passo, que é, de fato, anotar as metas pra 2023. Então, como anotar essas metas? Primeira coisa, não anotar metas abstratas. Gente, fujam de metas tipo, emagrecer, ser mais paciente, fazer exercícios. Não, não faça metas assim. Você vai colocar coisas concretas do tipo, sei lá, emagrecer 5 quilos. Eu sei que, às vezes, a gente não tem muita noção. Às vezes, você vai precisar, de fato, ir num profissional, né, num nutricionista. E aí, ele vai te falar, olha, você precisa perder tantos quilos, né? Porque, às vezes, a gente está jogando pra mais ou pra menos. Então, o profissional vai saber te auxiliar conforme a sua saúde, conforme os resultados que você quer, né? Assim, talvez vão ter algumas metas que você vai precisar desse auxílio profissional pra bater o martelo e falar, não, vai ser isso aqui. Mas outra coisa que você pode colocar bem certinho, né? Ao invés de colocar fazer exercícios, não coloca isso. Você vai colocar fazer academia, né, musculação, 3 vezes na semana. Já até define os dias, segunda, quarta, sexta, 5 da tarde, sei lá, né? Tipo, já deixa, assim, concreto, sabe? A coisa ali concreta. Porque se você coloca fazer exercícios, o que é fazer exercícios? É uma caminhada no mês, malhar todos os dias? Você tem que saber o que você quer, né? Então, se você joga uma meta, assim, muito abstrata, você não vai conseguir colocar em prática. Ela não vai sair do papel. É o que acontece com todo mundo. Então, às vezes, a sua meta é ser mais paciente. Ok, né? Que bom que você quer exercer a virtude da paciência e tudo mais. Mas você pode colocar coisas práticas ali. Você vai colocar, eu não vou reclamar mais do que uma vez no dia, sei lá. Você pode ir colocando algumas coisas concretas, algumas coisas práticas. Por exemplo, muita gente coloca ler mais, ler mais livros. Não, coloca já quantos livros você quer ler, quais livros você quer ler. Isso é algo que eu faço e que, assim, me ajuda demais. Toda vez eu coloco uma média de livros, de quantidade que eu quero ler. E eu já faço a lista desses livros. Tanto que, na maioria das vezes, eu consigo ler toda essa lista e ler outros que não estavam na lista. Porque, se eu tivesse deixado em aberto, eu não ia ler nenhum, ia ficar perdida. E aí, quando você também coloca quais os livros você quer ler, você já até direciona os temas que você está precisando. Então, geralmente, eu já penso nos temas que eu quero estudar naquele ano, coisas que eu quero aprender, coisas que eu tenho tido dificuldade, enfim. Então, se você deixa em aberto, a coisa não sai, a coisa não anda. Então, nesse terceiro ponto, na hora de anotar as suas metas, não faça metas abstratas. Faça metas concretas. Outra coisa, em relação a isso, é fazer poucas metas. Planos alcançáveis, coisas que são possíveis. Gente, pé no chão, tá? Então, às vezes, é melhor coisas pequenas do que você colocar uma coisa muito grande que você não vai conseguir. Então, nada de planos mirabolantes, sabe? Por isso, aquele primeiro passo de você fazer um balanço do ano é tão importante, porque você vai ver como você está no momento, né? Não dá pra você exigir de você algo muito além daquilo que você tem conseguido fazer de uns tempos pra cá. Também não dá pra exigir de você algo muito abaixo daquilo que você já tem feito, senão você vai, né, diminuindo as suas forças ao invés de potencializá-las ainda mais. Você pode fazer uma lista de metas até grandinha ali, anotando as coisas, mas tenta não exagerar. Algumas pessoas até falam que o ideal é fazer duas metas, tá? Escolhe duas metas ali pro ano. Eu não consigo, eu acho difícil, eu acabo, eu gosto de fazer mais, tá? Mas, geralmente, eu defino quais são as prioridades. Então, você pode fazer, sei lá, dez metas, oito metas e marcar com marca-texto ou, enfim, deixar ali em negrito, se você for fazer no computador, sei lá. Aquelas que são as principais, as duas metas que, ok, todas as outras podem dar errado, mas essas duas eu vou me empenhar. Porque quando a gente cresce nas virtudes, é como se fosse uma teia. A gente não cresce, é como se fossem os dedos da mão, por exemplo, né? Os dedos, eles crescem todos de uma vez, né? Não tem um que vai crescer mais do que o outro, quando a gente vai crescendo, né? Quando a gente é criança. A mesma coisa são as virtudes. Às vezes, a gente tá empenhada em ser mais paciente e, com isso, a gente ganha também outras virtudes no caminho. Coisas que, talvez, a gente nem imaginava. Então, também não tenha medo de escolher poucas metas. Porque, se você for fiel no pouco, muito, muito mais vai ser concedido a você. Passo número 4. Pra fazer a lista das suas metas, você também pode dividir em áreas da sua vida. Você pode, simplesmente, colocar aleatoriamente as metas que você quiser ou você pode dividir em áreas. Por muito tempo eu fiz assim e eu gosto desse método também. Eu acho que fica legal pra você ver se sua vida está um pouco equilibrada, né? Porque, às vezes, pelo menos, eu passei muito por isso. Eu colocava muitas metas só voltadas pro lado profissional. E esquecia do meu lado pessoal, família, amigos, enfim. Eu focava só em metas de trabalho. Então, dividir essas áreas da minha vida facilitou nesse ponto. A pensar também em outras coisas que eu quero alcançar, não só relacionadas ao trabalho. Então, você pode dividir, por exemplo, em quatro áreas. Profissional, pessoal, família e amigos e espiritual. Então, essa é uma sugestão que eu dou pra vocês. Mas, lembrem-se sempre que você é tudo isso. A nossa vida, ela não é dividida, sabe? Eu não sou uma Ana Lídia no trabalho. Eu não sou outra Ana Lídia em casa com a minha família. Eu não sou outra Ana Lídia. Não, eu tenho que ser a mesma. A minha vida tem que ter unidade. Às vezes, as metas que eu coloco na parte de família, por exemplo. Ah, uma meta relacionada à maternidade, alguma coisa assim. Essa meta também vai impactar no meu trabalho. Se eu consigo ser mais paciente, mais dedicada, mais amorosa com os meus filhos. Com certeza, isso vai ter um impacto positivo nas minhas tarefas de trabalho também. E vice-versa, se eu consigo ser menos preguiçosa, mais proativa no meu trabalho, isso vai me ajudar também nos meus relacionamentos, né? De família, amigos e tudo mais. Então, uma coisa puxa a outra. A nossa vida, ela é uma unidade mesmo. E a gente não é e nem deve ser uma pessoa num lugar, uma pessoa em outro, uma pessoa numa área, uma pessoa em outra área. A gente tem que se realizar por completo em todas as áreas da minha vida. Não existe um lugar onde eu me realizo, né? Por exemplo, enquanto eu tô sendo mãe, eu me realizo como pessoa, como Ana Lídia. Enquanto eu tô sendo esposa, eu me realizo como pessoa, como Ana Lídia. Porque isso é o que eu sou. Isso já faz parte de mim. Não é que, ok, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou influencer e eu sou Ana Lídia que eu me realizo em algum momento. Não! É assim, eu tenho que me realizar onde eu estou. Nos lugares onde eu estou. Em qualquer circunstância ali que eu esteja na minha vida. É ali que a minha vida tá acontecendo. É ali que eu tenho que me realizar. É na maternidade, é no casamento, é no trabalho, é aqui junto com vocês. São nessas coisas que eu tenho que ir me realizando. Porque isso faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Então, a nossa vida, ela é uma unidade. Então, por mais que você divida tudo isso na hora de fazer as suas metas, lembrem-se, busquem ter unidade de vida. Agora, o quinto passo, que é assim, de fato, um segredo que faz muita diferença no depois, sabe? No pós. Aqui a gente tá falando um pouco dessa parte de preparo das metas, né? De anotar as metas, que faz muita diferença também. Se você erra nessa parte, acabou também, né? Depois você não consegue. Mas se você acertou nessa parte de planejamento das metas, agora esse quinto ponto é pra concretizar de fato lá na frente. Pra cada mês do ano, ou pras semanas do ano, você vai criar tarefas relacionadas a essas metas. Então, você vai picotar essas metas. Você pode picotar, né? Em pequenas metas pro mês, pra semana, pro dia. Nossa, isso aqui é uma dica, assim, de ouro, né? Eu sempre falo sobre um pouco todo dia. Ler um pouco todo dia. Eu leio 10 minutos por dia. Parece pouco pra algumas pessoas, mas, gente, nessa de ler 10 minutos por dia, eu já li vários livros durante o ano. Então, eu sei que, se eu coloquei como meta ler X livros nesse ano de 2022, eu preciso, todos os dias, ler 10 minutos. Então, eu picotei essa minha meta, que eu escrevi lá no começo do ano, em uma meta diária, né? Que é de ler 10 minutos. Então, tem metas que você vai dividir em duas tarefas, tipo, eu tenho que fazer uma coisa no ano, outra coisa ali, puf, você cumpriu tudo aquilo que você queria, né? Aquela meta grande. Outras, não. Você vai ter que dividir ela em 10 minutos por dia, com essa de ler os livros. Então, tenham isso em mente. Não anotem a meta e esqueçam, né? E deixem de lado. Já vão pensando em como vocês vão dividir essa meta ao longo do ano. Então, você pode pegar um calendário e já ir anotando, né? Em janeiro, eu vou focar nessa meta. Então, por exemplo, você quer emagrecer 5 quilos. Em janeiro, você coloca, né? Sei lá, ir num médico, fazer exames, ir numa nutricionista. Sei lá, você vai dando esses primeiros passos. Aí, depois, você faz uma avaliação com o personal trainer e tudo mais e começa a pensar como vai ser a sua rotina de academia. Enfim, ao longo dos meses, você vai colocando essas coisas práticas e, quando você vê, você conseguiu mudar seus hábitos, né? Você, de fato, implementou esses hábitos saudáveis que você queria e você tá caminhando rumo àquela meta, né, final. E aí, outra coisa também muito importante é você tá sempre revisando as suas metas ao longo do ano. Isso daqui é um erro que muita gente comete. Escreve as metas e esquece. Nunca mais vê, nunca mais lê. Fica ali naquela empolgação no começo do ano ou no final do ano, né, e tal. Mas depois esquece. Então, esteja sempre revisando sem medo, tá? Não tenha medo de pegar no papel, de pegar na anotação, na coisa que você fez. Às vezes, a gente não quer revisar pra não se frustrar. No sentido de, tipo assim, ai, eu não quero nem olhar, porque eu sei que já é fevereiro e eu nem mexi, nem pensei no que eu vou fazer. Não tenha medo. Às vezes, um pouco, como eu sempre falo, um pouco é melhor do que nada. Lembrem-se da enorme soma dos muitos poucos, né? Você já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Pois é, lembrem-se sempre disso. Então, não tenham medo de revisar. Olhem mesmo, né, vão vendo, ai, o que eu consegui, o que eu não consegui. Isso aqui falta muito, falta pouco. Vai revisando isso daí. Fiquem sempre revendo as metas de vocês ao longo do ano. Agora, uma dica bônus que eu quero dar pra vocês, tá? Essa dica aqui é a melhor, é a melhor do vídeo. Lá no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão ao lado de outras mulheres que também estão buscando a mesma coisa, né? Por isso que é um clube. A gente tem várias aulas relacionadas a isso, a essas coisas que eu fui falando aqui. Então, aulas que te ajudam a crescer nas virtudes. A gente tem o nosso módulo só de rotina e produtividade que eu te mostro como se organizar, né, como, de fato, colocar as coisas em prática de forma leve, né, que você fique feliz. E, enfim, como ter autoestima, né, a base da autoestima, da verdadeira autoestima que você encontra lá no clube, sem falar em toda essa comunidade que a gente cria juntas. Mas, neste exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, o clube tá com as inscrições fechadas. Porque, de fato, é um negócio bem íntimo, mais limitado. Então, a gente vai abrindo de tempos em tempos. E, não queria dar muito spoiler, mas, em breve, a gente vai abrir de novo. Então, se você tem interesse, se você quer fazer parte, eu vou deixar o link da lista de espera, tá, pra você receber em primeira mão quando a gente for reabrir as vagas do clube, tá bom? Então, o link vai estar aqui na descrição. Compartilhem esse vídeo com todas as amigas, mandem nos grupos, falem, gente, peguem essas dicas, vamos todo mundo realizar as nossas metas. Vamos, assim, umas ajudando as outras a realizarem essas metas aí, nesse nosso ano novo, tá? Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estiveram aqui comigo nesse ano de 2022. Eu já falo 2023. Nesse ano de 2022, eu acho que esse não é o último vídeo do ano. Não sei se é o último episódio da série também, mas, de qualquer forma, muito obrigada. Esse ano foi maravilhoso. E 2023 vai ser ainda melhor. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!